A Secretaria Municipal de Urbanismo vem trabalhando essa semana no cemitério municipal para deixá-lo limpo e organizado para as pessoas que irão visitar os túmulos dos seus entes queridos amanhã, feriados, no dia de final. A gente tem uma preocupação grande em manter aqui bem limpo, bem organizado. É claro que nem sempre é possível manter do jeito que a gente quer. Mas a minha preocupação, o Júlio também se preocupa muito com isso, até inclusive ele está dando a maior força para nós para dar essa limpeza. E está chegando o dia de finados aí, aí o cemitério vai estar bem organizado, bem bonitinho. E eu queria aproveitar e fazer um pedido às pessoas que têm aqui seus entes queridos, aqui, que vêm aqui fazer uma manutenção, que vêm fazer uma construção, alguma coisa do tipo. Que ao final da sua construção, que não deixe os lixos todos espalhados ali onde ele construiu, que fez o seu túmulo do seu ente querido, né? Que esteja retirando para ajudar, porque sendo assim a gente consegue manter bem mais organizado. O cemitério este ano aqui, até eu estou muito feliz, porque está bem mais organizado do que as outras vezes. Então isso é bom demais, a colaboração aí da população está sendo bem importante. A prefeitura está disponibilizando uma lixeira, uma lixeira grande, para a população colocar os seus lixos. Tem uma tenda também, vamos pôr um bebedouro para melhorar aí a todos os visitantes e se sentir bem mais confortável.